É o canal! E sal a gosto Primeiro cozinhe o pinhão até rachar a casca Numa vasilha grande misture a metade do cheiro verde picado Uma colher de alho com sal e uma pitada de pimenta A pinga e a água Perfure a carne em todos os lados e coloque no molho deixando descansar por duas horas Numa panela grossa frite o sal com alho Adicione a carne e deixe dourar dos dois lados Vá salpicando o molho para que a carne não seque Descasque então o pinhão e corte em pedacinhos Corte a cebola em rodelas Esprema e retire a semente dos tomatinhos Pique os cheiros verdes em pedaços grandes Quando a carne estiver no ponto retire e limpe os temperos queimados da panela Na mesma panela coloque o pinhão e deixe refogar Adicione em seguida os tomatinhos e deixe fritar mais um pouco Por último coloque a cebola e os cheiros verdes deixando ferver bem Com o molho pronto coloque sobre a carne e sirva ainda quente Cortando em pedaços É um canal É um canal